Música Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Pra você que curte um papo bem legal e divertido, nós vamos apresentar vários assuntos. Esporte, cinema, teatro, música, atualidades e muito mais. Eu sou o Dutan Vasco e você está no Papo D! Música Como foi sua experiência de trabalhar no sítio do Picapau Amarelo? Ah, é um prazer! O Geraldo Cazé, que é o pai da Regina Cazé, fui fazer o primeiro, a primeira história. Eu não tinha personagem fixo. Aí fiz várias histórias. A Vivian Pellor, grande produtora, ela me escalava e tal. Então, era um prazer. Vocês podem imaginar como era bom trabalhar no sítio. Tinha aquela fazenda de verdade, né? Lá perto de Guaratiba, aquela fazenda verdadeira. Tinha animais de verdade, galinha, porco, pato. E eles todos, muitos ali já se foram, né? No elenco fixo, né? André Valle, Azilca, Jacira, Tio Barnabé, muita gente, né? Todos, uma gracinha. Era longe de ti, mas era um prazer. Mas no Guaratiba, né? Mas no Atibeta. Ah, é, escreveram aí, vou aproveitar agora para falar para vocês o seguinte. Sim. Eu vou, em breve, eu vou fazer uma reportagem no sítio do Picapau Amarelo. Eu vou visitar o sítio. Ainda existe? Ainda existe? Está sendo todo reformado. Ai, que maravilha. Você tem até vontade de conhecer, né? Assim, de... Pô, ele é verdade. Ele é verdade. Então, em breve, vocês vão ver aí, na sua telinha, no YouTube, eu visitando o sítio do Picapau Amarelo. Eu estou assim, vou voltar a ser criança, é? Não, e você aproveita porque aquela casa era uma casa de verdade. Não era fake, não. Porque muitos cenários de novela eram... Só tinha parte da frente, as paredes, e a parte interna era feita do estúdio, né? Então, essa casa era uma casa completa, com cozinha, com tudo. A gente ia na casa fazer as... Tudo funcionava. Tudo funcionava. Então, e... Não, e o pato fazendo... É, que é, né? A bagarinha. Pois é. Aquela coisa faz um barulho. E... Tinha o... Tinha o burro-falante, né? Era só época? Tinha um burro-falante. Claro! Entrei na minha verdade. Claro, eu me entrei na minha época. Burro-falante, o burro-falante. Tinha o... Era a voz de um ator fazendo, claro. Claro. Um burro-falante. Isso é... A decora. É, eles puxaram a cabeça pra ele fazer assim. Então, dá uma hora de boa época. E... Eu trouxe esse elenco, e essa Emília era a rei de Oliveira, nessa época. É... Aconteceram várias Emílias, né? Dice Migriati, Maravilha, né? É... Eu peguei algumas Emílias. Susana Branche. Susana Branche. Depois da Reni. A Reni, ela foi pra Alemanha. Eu não sei, eu até queria saber as notícias dela. Se ela já voltou ou não voltou mais. Construiu uma família lá, né? Porque as coisas mudam totalmente. Então, o Moreno Lobato, realmente, tinha pensado a certa, né? Moreno Lobato era certa a essa idade. Porque a criança era muito infantil na época, né? Não era tão robotizado. Quando eu conheci a casa, quem não lembra dos personagens do Cistro do Picapo Amarelo? Emília, Visconde, Dona Benta, Tia Anastácia, Tia Anastácia, Tio Barnabé, Rabicó, Burro Falante, entre outros, né? Cuca, Saci Pereire. Foi exibido na TV Globo no ano de 1977 a 1986. Foi exibido na TV Globo no ano de 1977. Tá bem linda. E remete à infância, né? Remete só bons momentos, né? Boas lembranças. Gente, olha aqui, ó. Cafezinho do Cítio. Mostra aqui, gente. Mostra aqui. Olha que delícia. Um cafezinho, né? O sorriso é muito importante. Agora a gente não tá fazendo muito mais só sorriso, né? Porque é necessário usar a máscara. Mas em breve todo mundo vai fazer, tem que fazer, ó. Então, muito obrigado, tá? Você sempre cuidar do meu sorriso. De nada. É sempre um prazer. Ah, gente, eu adorei, ó. Qualquer dia eu venho fazer um pareamento, ok? Isso aí. Vamos fazer assim. Deixar esse dente mais branco ainda. Bem branquinho. Com certeza. Doutora Bruna, vamos fazer o seguinte. As pessoas que comentarem lá no... Lá não. Aqui no meu canal, no Papo D. Falar sobre o nosso vídeo. Vai ganhar o quê, doutora Bruna? Vai ganhar muito desconto no tratamento sedentário. Tá bom? Vai entrar no Instagram da doutora Bruna, né? É a Bruna, underline Alves Cruz. E aí pode entrar em contato comigo. E nós vamos conseguir bastantes descontos, tá? Tá ótimo. Gerson, quando você começou a atuar e como foi? Comecei a atuar no ano de 1996. Eu tinha 19 anos, inclusive até tarde, eu acho. Comecei no Sesc, fui fazer um curso de teatro. Lá gostei. Fiz outros cursos de aprofundamento. Mais tarde eu fiz o curso de ativismo, acho que engorda tudo isso. Na época paralela eu comecei a fazer esses cursos e pensei. Não, o ator tem que dominar outras e outras ferramentas. E fui fazer dança no Balé Proclé do Recife, que é um dos braços do Movimento Armorial, criado por André Madureira, ali em parceria com a Ariane Suassuna, que na época era secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. E fui também fazer clássico, contemporâneo, circo. Aos meus 28 anos, vim para o Rio. Fui sugado. Fui chamado também para vir trabalhar aqui. Meu filho nasceu aqui. E desde então faço parcerias com cariotas maravilhosas. E até hoje, aos 44 anos, há 16 anos aqui no Rio, insistindo na arte, insistindo nessa trajetória. Estão preparados? Porque agora o mágico Zanon vai fazer uma mágica para todos vocês. Então se liga aí, hein? Vou fazer uma mágica que eu sei que todo mundo vai gostar, hein? Vamos lá. Ó. Um negócio que todo mundo gosta. Ó. 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 E aí, que tal? Só não posso ensinar como é que faz Foi assim que eu consegui sobreviver Durante a pandemia Tchau Rua Lopes Quinta 147 Jardim Botânico Olha, vocês serão super bem-vindos Aqui tem variedade de sorvetes Cervejas, bebidas Aquela folha chamada jambu Que vai adormecer a sua boca Mas não vai adormecer a sua vida Não pode, né? Tá bom, gente? Então venha pra cá Venha visitar nós aqui Dessa noite, Arataca Rua Lopes Quinta 147 Jardim Botânico Eita Jardim Botânico Então, eu comecei muito cedo Aos 11 anos de idade Em São Luís Maranhão Minha terra natal E eu fui levado com a minha escola Pra assistir um espetáculo No Fanto Juvenil Do saudosíssimo diretor Reinaldo Faraim Uma figura importantíssima Da cultura E especialmente do teatro Lá no Maranhão Que nos deixou há um tempo atrás Infelizmente E quando eu assisti aquele espetáculo Eu me apaixonei Foi um amor à primeira vista mesmo Eu me apresentei Procurei uma bilheteira A bilheteira do teatro Me apresentei a ela E disse Eu quero conhecer essas pessoas Eu quero fazer esse negócio Não sabia nem o que era exatamente Sabia que Tinha a ver muito Com a minha coisa De criança mesmo De toda criança Em casa Com seus irmãos Brinca Brinca Faz aquele jogo De faz de conta E foi exatamente assim Eu me identifiquei Eu falei Eu quero ser ator Amor à primeira vista Amor à primeira vista Exatamente E aí Por coincidência Nada na vida é por acaso Esse diretor Reinaldo Faraim Ia ministrar um curso Dali a poucos meses Um curso de iniciação ao teatro Eu entrei Pra fazer o curso dele No final do curso A gente estava estreando Flix do Ziraldo Exatamente ali No teatro Arthur Azevedo Em São Luís Maranhão Naquele mesmo ano Foi assim Não parei mais De lá pra cá Já tem faculdades de teatro Duas faculdades de teatro Em Brasília Sendo aluno da Dulcina de Moraes Quando eu me formei lá E aí Pra mais de 40 anos De carreira de ator De teatro Cinema e TV Vou apresentar pra vocês A estátua do Conjubim Mas deixa eu só tirar a máscara Eu estou sozinho aqui Agora sim Vamos lá Olha só gente Agora vamos conhecer um pouquinho Sobre o grande Tom Jobim Antônio Carlos Jobim Mais conhecido pelo seu nome artístico Tom Jobim Foi compositor Maestro Pianista Cantor Arranjador E violinista brasileiro É considerado O maior expoente De todos os tempos Da música popular brasileira Pela revista Rolling Stone É um dos criadores Do movimento Da Bossa Nova Com sua música E melodia Do lado da letra e poesia De Vinícius de Moraes E da voz E violão De João Gilberto Garota de Ipanema Garota de Ipanema Por Tom Jobim E Vinícius de Moraes Na década de 60 Na década de 60 Essa música então Até hoje Registra um saudoso período Daquela região da Zona Sul Daquela região da Zona Sul Carioca Em que o mundo Era mais tranquilo E as pessoas Contemplavam as pequenas Belezas da vida Mundialmente famosa Por sua beleza Ipanema carrega ainda hoje A fama E a reputação De ser Um dos bairros mais nobres E mais deslumbrantes Da capital carioca Aqui no Papo B A gente vai abordar sempre Papos muito legais Falando sobre vários assuntos Esporte, cinema Teatro Música Atualidades E muito mais Valeu Valeu galera Valeu todo mundo Até o próximo Papo B